Aí depois de 24 anos, e é por isso que eu falo, 24 anos de casados, como ela mesma disse, porque ela foi o arauto da situação, ele ficou lá de boca fechada, patético, depois senta ali e o Tiaguinho, ô, valeu meu mano, sabe, tipo, poxa, que saco, né, você tá se separando, sabe, uma cena, uma pior que a outra, depois a cara do pai, não entendendo absolutamente nada, o Serginho querendo contornar a situação ali, também ficando cada vez pior, e ali, olha, vou dizer, foi patética a realidade dos dois ali, não precisava disso, eu acho que eles não precisavam ir pra rede nacional pra anunciar que 24 anos deu certo, e que eles estavam se separando e que a amizade ia continuar, então, já que vocês estão há 24 anos juntos, ou estavam, né, dona Sandy, e o seu próprio Lucas, por que que vocês realmente não decidiram isso entre vocês? Por que que vocês tiveram que ir pra rede Globo de televisão e expor a relação dessa forma, sabe?